A situação foi reeleita para mais um período. Eu estou, então, entrevistando os agentes, as pessoas que, de alguma forma, participaram dessa construção, dessa chapa, que se chama renovação. Professores, pesquisadores, gente muito interessante, que está me abrindo os olhos para uma realidade que eu não conhecia, que é a da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é, eu nem isso sabia, olha só, que é a melhor universidade do Brasil. Eles têm vários tipos para aferir isso, né? Então, tem ranking de excelência, de trabalhos publicados, tem uma série de categorias que são analisadas por organismos que fazem essa aferição. E a URGS é a melhor universidade do Brasil, sobre todos os aspectos. A única que... Todos os cursos? O conjunto da obra, digamos assim. A universidade é a melhor, é a mais bem pontuada. Isso não é uma coisa que é dita. Por que não dizem isso? Não dizem, pois o Galuxo é tão bairrista e não fala isso. A outra universidade que estaria acima é a USP. Mas a USP, ela é or concurso nesse... Ela nem se submete a essa avaliação. Mas a primeira, então, é a Universidade do Rio Grande do Sul. Depois, eu acho que a Universidade do Rio de Janeiro, a Federal, né? Falando das universidades federais. Não, não é das federais, falo do conjunto. Mas o que eu percebo com essas entrevistas que eu estou fazendo é que quem trabalha lá dentro, quem vive a universidade, quem faz a universidade, se ressente dessa falta de reconhecimento que o Galuxo tem da sua universidade. Que está, assim, é uma instituição centenária e que, sabidamente, tem a melhor formação. Quer dizer, o jovem, o aluno que faz o pré-vestibular para encarar um vestibular mais puxado, sabe que aquela é uma boa formação. E as pessoas de ponta que saem dali, a maioria nem fica no Rio Grande do Sul, né? Muita gente, porque são excelentes profissionais. Então, eu acho que falta um reconhecimento da sociedade. Eu acho que isso até é uma pauta interessante, ainda mais para uma estação de cultura, como é a TVE, é uma estação pública. Eu acho que isso é um... Eu não consegui entender o nó da questão. O Galuxo é tão bairrista, se orgulha de tudo. Tudo é melhor, é que o pôr do sol é mais lindo. Tudo é melhor, é que as pessoas vão embora. O mercado não absorve ou as pessoas vão embora porque o mercado de fora busca? O mercado de fora busca, dada a excelência da formação. Então, quem entra na universidade, entra sabendo que está entrando numa universidade reconhecida no Brasil inteiro, talvez fora. Talvez fora, né? É. Então, ele entra para alcançar outro mercado. Eu acho que ele nem sabe. Eu acho que ele nem sabe. Eu acho que é no andar da carruagem, entendeu? Mas ele tem um excelente centro de formação. E esse livro vai ser publicado pelo editor da universidade? Eu não. Eu acho que ele vai ser publicado, talvez, assim, de forma autônoma por esse grupo que tem interesse em continuar esse diálogo. O diálogo é... O debate é que tipo de universidade se quer. Qual é o modelo de universidade pública que se deve trabalhar? Então, há vários pontos, assim, bem específicos do atual momento da URGS e o que esses pesquisadores, encabeçados pelo Jairton Dupont, que é um químico, assim, ele é um dos 100 melhores químicos do mundo. Ele é o único brasileiro nesse ranking, assim. Um cara que é um grande pesquisador, assim, com um reconhecimento internacional enorme. E ele está aqui dentro, ele é aqui da Universidade Federal e são pessoas que não têm como fim de vida, assim, uma carreira política. Não, eles são pesquisadores, são professores que querem ver uma melhor gestão, uma gestão diferente da que vem sendo feita. E em termos do governo federal, ele reconhece esta qualidade da universidade? Ou seja, as verbas de pesquisa e as verbas da universidade, elas estão tão fáceis ou tão limitadas? Olha, o que eu tenho, assim, eu estou fazendo esse trabalho, né? Então, assim, eu estou colhendo essas informações. O que eu tenho visto, assim, não é uma questão de dinheiro. O dinheiro vem, às vezes, até de iniciativa privada, que coloca, investe na universidade. Mas há um trâmite burocrático, que eu não sei se é da esfera exatamente municipal ou estadual, que acaba dificultando. Então, assim, faz mais de 20 anos que a URGS não constrói, por exemplo. Então, há necessidade. Mas aí parece que, às vezes, tem até que devolver dinheiro. O dinheiro é captado, o dinheiro está para a construção e tem que ser devolvido porque não houve um trâmite necessário administrativo. Eu não sei exatamente qual é o nó da questão, mas que há... Você acha que tem feito trabalhos desse tipo? Eu fiz um outro trabalho que foi o seguinte. O professor Rui Carlos Osterman, ele mantém aquele projeto Encontros com o Professor. E dentro desse projeto existe um site, um mailing que é distribuído. E ele escrevia, por uma certa periodicidade, não sei, acho que quinzenalmente, uma crônica inédita que era, então, postada no site. O que eu fiz? O desejo da organização que faz o Encontros, a Cristiane Osterman, era transformar aquelas crônicas num livro. Então, o que eu fiz? Eu recolhi todo o material, esse que foi produzido especialmente para, em torno do Encontros com o Professor, fiz uma seleção, organizei, categorizei, criei blocos e isso virou um livro. Então, assim, é um trabalho de edição. O professor Luiz Augusto Fischer é que fez a apresentação do livro. Então, isso é um trabalho que me agrada muito, muito, gosto muito de fazer. Então, assim eu estou autonomamente me virando. Mas ela tem um outro livro. Um outro livro. Olha, que bom, me ajuda. Tem um outro livro. Não, tem um outro livro que eu estou, assim, trabalhando e, se tudo der certo, sai em 2013, que é um livro sobre a Rádio Ipanema. A Rádio Ipanema foi muito importante na minha formação e ela foi importante na vida de muita gente, de uma geração que está, assim, em torno dos 50 anos como eu estou. E na história do rádio. E na história do rádio, da história do rádio, certamente. Então, assim, eu tenho um material que é um material muito interessante, que a gente, na época, não tinha e-mail, não tinha uma forma de comunicação mais direta e rápida. E cada locutor ia no seu horário. Geralmente, as pessoas ficavam quatro horas no ar. Eu trabalhava de noite. Então, me ressentia muito da falta de convívio com os meus colegas. Então, eu instituí no estúdio um caderno que a gente chamava de diário de bordo. Esse caderno ficava dentro do estúdio e todos escreviam no caderno. Então, a pessoa chegava lá, ah, hoje eu recebi o disco tal, barará, ah, não sei o que. Quer dizer, dando conta das coisas que estavam acontecendo, dos shows que tinham, das promoções. Então, é uma crônica daquele momento escrita por quem fazia rádio. Como a gente via a rádio, como os ouvintes nos viam. É muito interessante. Então, esse trabalho está sendo digitalizado pela nossa querida Meia Pages. E ela foi patroa. Ah, eu fui patroa. Ela dirigiu a rádio. É verdade. Que tipo de patroa, Katia Sulman? Ah, eu era uma patroa, acho que bem democrática. Também não sou muito boa nisso, assim, não, nessa parte de... É que tu, esse trabalho de gestão te obriga a certas atividades muito chatas, assim. Tem muita reunião, assim. Eu tenho um pavor atápico de reunião, assim. Eu tenho pavor de reunião. Era muita reunião. Então, e muitas demandas, assim, de ordem absolutamente burocrática, administrativa, que são coisas chatas, entendeu? Coisas... Eu não... E isso faz parte do pacote. E aí, era uma patroa... Não gostei. Não, eu tinha que encarar, né? Mas eu gostava mesmo da parte da criação, de criar programas, criar vinhetas, de fazer a... Fazer a equipe, não. Não é o termo, mas assim... Sabe aquela coisa da pré-eleção do poder ler? Eu falei, manda ver, porque a Cláudia é muito gremista. Mas, enfim, de manter o espírito de equipe em alta e... Pois é, ela é gremista e descolorada, né? Quer dizer, vocês conseguem conviver bem em dia de Grenal, por exemplo. A Cláudia se mexe, se toca mais com esse tipo de coisa. Não, só se... Ela vai ao estádio. Ela vai, ela vai ao estádio. Eu imaginei, é. Ontem teu time deu uma lavada. É bom não falar em ontem, né? Porque o programa vai ao ar em... Exatamente, estamos lavando no pós ontem. Isso, então, no dia 5 de março, o time deu uma lavada. Deu uma lavada. E escute... Bom, eu sei que tu tens livros traduzidos na Croácia. Tenho. Na Croácia? Tenho livro na Croácia. O que idioma se fala na Croácia? Pois é, eu não sei. Vamos falar sobre o próximo segmento? Tá, aguarde. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Cláudia Tages e Katia Suman. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tv.com.br. Ou pelo nosso telefone. 32 30 28 35. Claro. Eu quero saber agora dos teus livros. Traduzidos na Itália. E Portugal não é traduzido? É, não é traduzido, mas recontado, né? Porque as gírias são diferentes, assim, as frases são diferentes. Tu já vi, já leste? Já. E aí? É interessante. Ah, leu o seu livro. Ah, leu o seu livro. É que eu conheci a menina que começou a publicar, eu comecei a publicar em Portugal porque a Patrícia Miller é o nome dela. Ela leu aqui no Brasil, estava fazendo um trabalho aqui, aí ela tinha um amigo editor em Portugal, daí ela apresentou para ele, daí um dia eu fui para lá e a gente ficou junto, lá na editora, e eles me perguntavam o que que queria dizer isso, o que que queria dizer aquilo. E depois foi legal, eu li só um pedacinho, só o comecinho, mas é muito diferente, sabe? Por exemplo, sei lá. Qual é o livro que está em Portugal? Em Portugal tem a mulher feia, tem dores e amores, e tem mais alguma coisa. Eu acho que esse louca por homem também tem, não me lembro direito. Mas é engraçado porque as frases são diferentes, né? Em Portugal, é, tu fica a sonhar. Eu não consigo me lembrar de um exemplo, mas assim, quando alguém é muito legal. Então, era um programa gira naquela tarde, sabe? É bacana, assim. E tu recebe os direitos autorais? Ah, mas olha, tanto tempo depois e tão pouco que... Pouco? Ah, muito pouco porque, sei lá, uma editora quer me publicar e oferece um adiantamento de, sei lá, mil euros, uma coisa assim. Que vai vir a parte da minha gente, a parte de quem intermediou a venda para Portugal, desconto aos impostos, não sei o quê. Dois anos depois, chegou uma coisa que nem merece ser chamada de dinheiro. Tá, então tu estás assim, Croácia, na Itália e tu estás em Portugal. Tem alguma outra coisa alinhavada? Se não me engano, saiu um na Espanha, estava saindo. Que eu acho que é a Mulher Feia também. Mulher Feia é um divisor de anos. A Mulher Feia, é. Exatamente o que eu ia falar. Eu sou apaixonada por Vida Dura. Eu também adoro. Vocês são as duas unicas que gostam. Não, não é verdade porque uma editora lançou a Revelia, o Vida Dura, o ano passado ou retrasado, não sei. Qual foi? Eu sei porque tu me falaste, olha, apesar de não gostar, de não ser sucesso, a editora está lançando. Quem é a editora? Bom, a LPM fez virar pocket, porque ele era de outra editora da Planeta. É que foi uma história complicada. Ele se livra de 2003 e quando ele saiu, a Planeta era aquela editora espanhola de Barcelona, que estava entrando no Brasil. E, pá, me chamaram, achei o máximo. Tu ias morar em Barcelona? Eu queria morar em Barcelona. Eu sempre tenho um projeto. E aí, eu me lembro que o livro, na época, além de ter uma capa horrenda, que era assim, um cara visto de cima. Não achava ruim. Não achava. Uma calça semi-aberta, lembra? Lembro. E ficava um desenho. Era como se o cara tivesse um pinto jeans, assim, né? Um pinto jeans. Era uma coisa... E eu só... Minha coisa que me marcou é que custava 38 reais em 2003. É muito caro. Muito caro, sim. Hoje é caro, né? 38 reais, assim, de uma autora que ninguém conhecia, né? Porque eu só tinha publicado aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém comprou esse livro. Foi uma série de fatores do meu editor. Eu comprei. É, vocês duas. Eu comprei também. E dei de presente. Comprei vários. Foi tu. Agora, a vida sexual realmente é um divisor de águas. Aí, estourou. Sucesso nacional. É, porque eu acho que o nome chamou a atenção. Do programa de televisão, não deu entrevistas. Ai, me convidaram até para ir no canal... Como é que é? Hot Sex. Hot Sex. Não, como é que é o nome? Sexy Hot. Sexy Hot. Sexy Hot. Mas eu não vou. E tu ficaste na autoajuda, não? Ficaste? Autoajuda e biografia. Auto... e biografia? É. Ficava, não sei de novo. E onde é que vem demais? Autoajuda, biografia ou clínica geral? Na parte de autoajuda, chegou a ficar, assim, umas 10 semanas na lista da época, em primeiro lugar. É. Que maravilha. Daí, na 11ª semana, o meu editor me ligou. É. Perdemos. Caímos da primeira posição para Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não tem como concorrer, né? E foi engraçado, foi... Tá, pois aí, o que é? Por que aconteceu isso? E eu acho que o nome chamou atenção e acontecendo várias coisas curiosas, assim, teve uma...